Todos podem presenciar o evento, tanto aqui como nas redes sociais, no canal do YouTube. E eu confesso a todos que nós tivemos um friozinho na barriga para promover esse evento, porque há uma responsabilidade muito grande em promover um evento na magnitude deste evento e da importância para todos, não só para os candidatos, mas também para a população, para verificar se é o candidato este ou aquele que ele entende ser o melhor para estar representando perante o Poder Executivo Municipal. Então, com certeza, atingimos o nosso objetivo, a OAB atingiu o seu objetivo de promover um evento assim, estamos muito felizes. Como eu já anunciei nas entrevistas antes do evento, a gente esperava um público e nós atingimos esse objetivo. Não só vocês, a imprensa, cobrindo todo este evento, que é muito importante transmitir esse evento para muitas pessoas, milhares de pessoas. Só pelo canal do YouTube atingir mais de 800 pessoas no evento, além do público presente. Então, estamos muito felizes e com certeza esse evento promovido pela OAB Pucarana ficará na história da OAB Pucarana. Eu não me lembro, mas eu acho que a OAB nunca promoveu um debate, a subsessão de Pucarana. E eu estou muito feliz, volto a dizer isso, com muita felicidade, falo isso em nome de toda a minha diretoria e o meu conselho, que eu acredito que nós conseguimos atingir o objetivo que nós queríamos. Fazer um evento sem atropelo, tudo na normalidade e eu acho que todos saíram satisfeitos. Eu acredito que até a própria imprensa e principalmente aqueles que presenciaram o evento. OAB Pucarana